Depois dos minutos na janela, só nos restos do sofá de casa pra gente militar. Então, ativismo de sofá, modo ativar. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixe seu joinha, deixe seu comentário e compartilhe com todo mundo esse vídeo. O primeiro passo para começar a ser ativista do sofá é escolher a sua causa. O que você vai defender e lutar? Eu escolhi lutar pelo meio ambiente e pelas causas sociais do planeta. Essa é a luta que mais mexe comigo e que me faz querer batalhar pra ver mudanças eficazes no sistema em que vivemos. A gente precisa se aprofundar nessa causa. Separar o que é fato, o que é opinião. Ler as entrevistas dos principais envolvidos. E a gente precisa se preparar pra ler até as entrelinhas. E depois a gente precisa se expressar. Começar a postar nas nossas redes sociais o que está acontecendo. Divulgar informação através de imagens, vídeos, textos dos stories. Assim, a gente começa a identificar as pessoas que querem lutar pela mesma causa que a gente fortalece e fortalece a nossa rede. Depois, a gente precisa partir para a ação. Começar a pesquisar todas as formas de que a gente pode ajudar essa causa. Através de doações por arrecadações financeiras que várias instituições, ONGs, fazem para arrecadar fundos para lutarem por essas causas. Vaquinhas online, quem nunca ouviu falar? Além disso, a gente também tem a opção de fazer uma pressão de consumo. O que é isso? Boicotar as marcas. Deixar de comprar de uma empresa que financia algo que é contrário à nossa ideia. Mas também a gente pode pesquisar as petições online, que são os abaixo-assinados digitais. São formas da gente se unir para mostrar que a gente não quer que aquela ideia passe. Às vezes é uma lei, um projeto, a gente com esse abaixo-assinado mostra a nossa insatisfação. Ah, e a gente não pode esquecer de pressionar. Pressionar mesmo é enviando mensagens diretas nas redes sociais dos tomadores de decisão. E a gente precisa estar sempre acompanhando as nossas causas para celebrarmos quando a boa notícia chegar. A gente precisa celebrar as nossas conquistas. Vai ser um otimismo enorme para o nosso sofá. E mesmo que a luta não saia vitoriosa, a gente precisa revisar sempre as nossas estratégias para continuarmos lutando e militando pelas causas que a gente acredita. Mas é claro, existem muitas formas e ferramentas para a gente ativar transformações na sociedade sem precisar sair de casa. Ser ativista do sofá ou de rua é, sobretudo, lutar por uma causa. Lutar pelo bem comum da sociedade. É remar contra a maré e puxar mais gente para dentro do nosso barco de mudança. Nesse caso, puxar mais gente para o nosso sofá. Tchau, tchau.